A origem do Taekwondo parece estar numa luta criada na Coreia do Sul dois mil anos atrás. A luta com punhos e os pés seria uma forma de defesa para um grupo chamado de Silla, que impedia a entrada de inimigos dentro do seu próprio reino. Com o passar do tempo, a modalidade passou por mudanças. No século XIX, quando a Coreia foi invadida pela China, o Sobakdo, como era chamada a luta, sofreu influências do Kung Fu e passou a ser denominada Tang Soo Du. Aos poucos, a modalidade foi se espalhando pelo mundo e, um século depois, em 1966, foi fundada a Federação Internacional de Taekwondo. A entrada do esporte nos programas dos Jogos Olímpicos aconteceu em 1988, em Seul, na Coreia do Sul, ainda na condição de exibição. A primeira vez em que as medalhas entraram em disputa foi em 2000, em Sydney, na Austrália. O objetivo do Taekwondo é simples, tentar acertar o corpo do adversário o maior número de vezes. Cada luta tem três assaltos, com duração de três minutos cada, e um atleta pode vencer o combate de três formas, por nocaute, por pontos e por desclassificação, que ocorre se o adversário acertar partes proibidas do corpo do lutador. Assim como acontece em outros tipos de artes marciais, os atletas do Taekwondo são divididos de acordo com seu peso. Nas Olimpíadas, os atletas são divididos em quatro categorias. O Taekwondo é uma arte marcial mais simples, com menos variações de golpes. Os mais básicos são os socos e os chutes, que, desferidos no local certo, rendem pontos ao lutador. O Taekwondo normalmente é praticado em ginásios fechados sobre um tatame, com área de 12 metros quadrados. As únicas demarcações que existem dentro do referido espaço são os dois traços coloridos, que indicam onde os atletas devem se posicionar no início do combate. Para lutar, o atleta do Taekwondo precisa de um equipamento básico, o dobok, que é a vestimenta utilizada, similar ao kimono de judô e de karatê. E durante as competições é preciso usar proteção genital e para o antebraço. O início do Taekwondo no Brasil data de 1970, em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. O primeiro campeonato brasileiro aconteceu em 1973, e a criação da Confederação Brasileira de Taekwondo aconteceria mais de uma década depois, em 1987. Como tudo funciona? Explica como funciona o Taekwondo.